O Sejusque de Marília organizou a primeira oficina de pais do ano de 2023. Essa oficina que tem como objetivo fazer com que os pais que estão passando por um processo de divórcio consigam fazer essa ruptura de vínculo de forma amigável. Estamos realizando mais uma edição da oficina de pais online. É um projeto que acontece desde o ano de 2017, mas uma importante parceria entre o Sejusque, que é o nosso Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Marília, em conjunto com a Universidade de Marília Unimar, o Setor Técnico Psicossocial do Fórum, a OAB Marília. A oficina trata-se de um programa educativo, preventivo, multidisciplinar, que visa acolher famílias que estão passando pela fase de divórcio, de dissolução de união estável, problemas que dizem respeito à guarda dos filhos, visitas, pensão alimentícia, alienação parental. E a gente trabalha maneiras mais saudáveis deles transporem essa difícil fase, sobretudo para causar menos danos para os filhos. E outra informação que acredito importante passar para as partes, que o ex-casal fique em salas separadas, né? A gente tem oficina de duas formas, a online, que depois da pandemia a gente continuou, né? Então a gente monta a sala 1 com algumas das partes e a sala 2 com o ex-casal sempre trocada, até para eles ficarem se sentindo mais confortáveis de expor sua situação. E logo a gente tem pretensão de estar retomando de forma presencial, e vai acontecer aqui no bloco 2 da Unimar. E aí é mais importante ainda porque a gente consegue acolher os filhos. Então a gente monta uma sala para um casal, aliás, duas salas para o ex-casal, uma sala para as crianças e uma sala para os adolescentes, que é importante também a gente dar esse momento de fala. Então é só ressaltar a importância dessa consciência, de trazer essas partes para conhecer a oficina de pais, porque são assuntos que eu garanto importantes para a gente refletir e ter uma transposição melhor nessa difícil fase de reorganização familiar. O SEJUSC é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O da Comarca de Marília fica localizado dentro do campus da universidade, em uma parceria com o Ministério Público. E ele ajuda pessoas que estão com alguns problemas judiciais a conseguir conciliar e conseguir solucionar de forma amigável. É um programa super importante porque é um olhar humanizado do judiciário para a população. A gente não vai trabalhar o processo em si, mas a gente, como eu disse, vai trazer situações, reflexões para essas partes que estão vivenciando essa fase difícil de reorganização familiar. A oficina está acontecendo a cada dois meses, sempre na última segunda-feira do mês. E depois de participar da oficina, graças, a gente fica com uma devolutiva muito positiva. É importante dizer que quem tiver interesse de participar da oficina, é só procurar o SEJUSC, seja já tendo um processo em andamento, pode pedir para o seu advogado solicitar a participação na oficina de pais, ou comparecer no SEJUSC, dando o seu nome. Não precisa necessariamente ter um processo em andamento, seja com a gente ou seja no fórum, se a pessoa está pensando em vivenciar essa triste fase de um divórcio, de uma ruptura de vínculo. Ela quer conhecer a oficina, ela tem essa abertura. Ressalta aí que o SEJUSC fica dentro da Universidade de Marília e Unimar, no Bloco 6, ao lado da biblioteca. O atendimento horário é das 9 às 11h30, e no período da tarde, das 13h às 16h30. Então fica esse convite. E aí Legenda Adriana Zanotto